A vida passa a correr, nem sei se te volto a ver, se te volto a abraçar A madrinha está espetinha, olha a madrinha aqui a dar um passeiozinho, o diurnal também vem por aí fora Então a madrinha para mexer as pernas, para mexer as pernas tem que ser assim mesmo Ninguém te vê filho, tu quando é cá? Toma sempre para ir apenar aí nessa ilha a trabalhar Já estive a ver as tuas coisas lá na cidade de tua A madrinha veio, a madrinha veio entre dois, a madrinha a aparecer, hein? Vi outro dia, mas também nunca mais apareceu A madrinha a cantar Ah, mas eu quero cantar agora, mas é um fado grande Vai ser um fadinho grande, olha quem vem aí, olha Está a conhecer a minha carrinha Ah, ah, ah Errei, errei Tu não está como é que estás na casilha, há como uma coisinha com o gente Ah, é verdade, sim É para nunca mais apareceste Olha, é verdade, sim É para nunca mais apareceste A madrinha com oitenta e seis Ah, cruz Beste Ah, cruz Ah, cruz Ah, filho, o Espírito Santo Amém Olha, a madrinha com oitenta e seis, o tia Renaldo vai fazendo vinte e dois Portanto, ainda estão aqui os dois irmãos, os dois irmãos ainda aqui Alcântico anda fazendo vinte e dois, pá Alcântico De sete filhos só tem três vivos Esses dois e o tio José no Canadá Ah, mas não vou falar com ele É uma coisinha que está muito longe Portanto, quatro já faleceram Quatro filhos já andaram, pá, a vida é assim E a vida é assim, minha filha E a gente vai fazer mais canções Aquela canção está muito linda Ainda nunca fizeste nenhuma linda como aquele que tu cantas ali muito bom, muita coisa Está muito linda Qual é aquela que pega na mão dela? É aquela que diz, ah, eu agora não me lembro Estou só Já concorres para a praia da Vitória, não? É, ó tia Renaldo Ela disse tu e se eles é para te ver e não diz assim, é uma coisa para dizer Ó tia Renaldo, eu arranjei aqui um trinta e um do cara, disse que ia para presidente Eles começaram a brigar uns com os outros lá, é coisa, olha já, o presidente já se demitiu Já assiste? É, eu agora já não tenho concorrente e depois hoje, se for para presidente, hoje vão dizer, oh tu foste para presidente porque o outro se demitiu, já não quer também Mas é tipo tu Porque os gados, estava para aí o presidente, disse que queria ser presidente, começaram a brigar uns com os outros lá dentro, é coisa, eu a que sabia puxar as orelhas a eles, já que os pequenos, a política está terrível, a política, eles querem os seus interesses e a sua maneira e o povo que se lixe Não, mas está muito mal Eu a que sabia tratar deles, mas ainda quero, se lixe a saber Agora a gente disse que está tudo mal Ó mano, eu queria era uma coisa que era com o pessoal unuído Eu queria era com o pessoal unuído para a gente fazer alguma coisa Olha, eu comprei agora uns vinhames lá na Andreia, nos pescoitos Olha, opa, está, não gosto de horror, está assim, está só, afinal está mal, está tudo bem É, eu amo Ó, 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 ó T. Arnaldo, isso agora já está a aparecer aí mais uns coronavírus agora Ah, não sei Tem aí já a volta de 60 pessoas É, o T. Arnaldo sabe o que é que o primeiro-ministro inglês, o inglês já abriu as portas da Inglaterra Ele disse, ide por todo o mundo, contaminá-vos uns aos outros, disse, disse Portanto, olha, e aqui, e aqui nos Açores, esses rapazes, esses rapazes que andam aí a governar Não deixaram a gente fazer festas nenhumas, nem nada Que era, e a gente aqui não tinha nada O povo daqui não tinha nada E aí, ah pá, vocês não se vão fazer nada por causa da saúde E a gente aqui sem nada Portanto, e agora? É um tal, abri aí as portas dos aviões e vim de para cá, contaminá-vos uns aos outros, isso também Ó, mas isso, isso, eles andam todos, esses rapazes andam todos descontrolados por todo o mundo Anda tudo perdido Olha aqui os dois irmãos, pá, isso é que interessa E o resto são tretas, pá, e tão farto de tretas no mundo E as pilhas, as pilhas, já é melhor essas pilhas Hã? Já é melhor essa pilha, pá Vá ser confião das parentes As coisas melhores ainda estão para aparecer A gente aqui não falha sempre para a frente, Madreã Para a frente é que é portuguló Mas é preciso é a ação, agora esses rapazes não têm ação nenhuma Pior é quando a gente fica velhinhos e a ação vai assim ver rapidamente Por isso, é que a gente, enquanto a gente ainda puder, é para partir a carroça toda É, mas não partas de uma vez, pá, devagarinho Estou com uma pica, estou com uma pica nessa cabeça, uma coisa medonha, pá Olha aqui o tia Arnaldo quando era novo, ó O tia Arnaldo aqui, o tia Arnaldo que idade é que tinha aqui? Hã pá, tinha 21 anos Hã? 21 anos e mais a tia Carolina Hã? Hã? Ela também tinha 21 Também tinha 21 E fico nervosa a cantar E agora há aqui o tia Arnaldo com 92 De 21 para 92 Hã? Já vê como é? A coisa vai, a coisa vai A madrinha sempre gostou de cantar a fada, não foi a madrinha? É, mas eu já estou velhinha Sim, a madrinha tem a 86 Vou fazer-lhe para novembro A 86 para novembro Mas a madrinha sempre de nova, sempre gostou de cantar? Sempre gostou de cantar Sempre gostou A madrinha cantava quando estava a lavar roupa Era, cantava a cozir, cantava a maçar pão E quando estava a estender roupa, a lavar Cantava sempre naqueles canteagens e tudo Mas nunca fui de danças, nunca fui de comedas, nem de nada E aquelas vizinhas que não diziam à avó Amélia Ah, Amélia, a tua Juduita canta bem Nunca diziam Olha, ela canta bem, tem boa voz Todas as escutadinhas também já estavam velhinhas e tudo Não, nunca diziam nada Sim, mas as suas amigas quando a madrinha cantava Às vezes elas não diziam Ah, Juduita, tu cantas bem Às vezes elas diziam assim Ah, tu então tinhas voz para cantar Elas diziam, era Agora vou cantar o fado da minha mãe Agora vou cantar o fado da minha mãe Diz que fico a rezar A pedir para ir voltar Se me for conveniente Não perder mais nada, virgem Esta minha mãe tão querida Do que me ver novamente Eu também estou a pensar Coste lá o que custar Ir visitar minha mãe Que é mais do que um dever Procurar quem me quer ver E deu-lhes tão bem O que gosta e deseja Dir sempre à igreja Como aprender na doutrina Sabe-se que para a salvação Tem que haver a devoção Tem que haver a devoção Como o Jesus nos ensina Guardou com lembrança Meus brinquedos de criança E o berço que me embalou Que é para me ver brincar E para me ouvir chorar Como quando me criou Um amor assim profundo Não há mais nenhum no mundo Com sentimento igual E não é só ser mãe minha Como também foi rainha Do amor em Portugal Diz que nunca teme a morte E que se sente tão forte Para os momentos sagrados Esses lindos olhos vossos Dava sangue e carne e ossos Para nunca os ver fechados O meu irmão José Pereira Que fez a letra Muito bom, muito bom Que fez a letra Para ir a cantar Este fado da minha mãe É que fez a letra do fado O tio José que fez a letra E é assim, pá Queres que eu canto mais Aquela que também passou uma letra Que não se sei Que me fez a letra Das novelhas dos Açores Ou naqueles, não tens tempo Madrinha, canto mais esta Das novelhas dos Açores Através deste meu fado Nunca ninguém é julgado Porque o amo toda a gente Trago o perfume das flores Das novelhas dos Açores Da madeira e continente E dentre deste meu peito Sentimento e respeito É a minha fé verdadeira A ternura e a saudade Muito amor e amizade Da nossa ilha terceira Simplesmente sou assim E se o sol brilhar para mim Brilhará para a multidão E na língua de Camus Rezo lindas orações Para a nossa salvação Sempre que se canta o fado O ambiente é sagrado No silêncio onipotente Os anjos do paraíso Vêm todos com seu sorriso Fazer companhia à gente Pormito que vou voltar Para os anjos encontrar E todos mais uma vez E neste momento exato Vou assinar um contrato Para nunca esquecer você Boa! Muito bom! Ah Madrinha Eu também neste ano Eu já escrevi algumas 50 músicas E estou a ver que sai o tio José O tio José também tem jeito para isso E tu também sabes rimear como leio E eu também faço É feito em facilidade em escrever Também sabes rimear como leio O nosso José não tem a voz para cantar Mas rime coisas lindas Eu daqui a dias Agora lá para o fim de semana Vou fazer uma canção Mais uma canção Que eu escrevi sobre a Ilha de Feira E a que gostava de fazer E não é mais a Emília e Manoela A gente está a cantar Então a gente está a trazer Passa um dia que tu passas por lá Que vais Mas diz-me de véspera Para vocês comerem lá uma coisinha E trazerem uma comidazinha Eu a dizer a Madrinha E vocês vão com tu Pô! E a gente faz lá uma cantiguinha Para a Madrinha, não é? É! E é assim Pode ser até uma coisa antiga Que sabes que é a primeira Mas já costumas aprender E cá estamos Então fica aqui registrado Que neste dia 23 de Julho De 2021 Hoje Sexta-feira Estivemos aqui em casa De Tia Ronaldo um bocadinho E a Madrinha cantou Três canções Aos 86 anos de idade É que filha isto foi só porque Tu já me pediste há muito tempo E depois a gente Tu guarda-me roer Depois a gente disse A mãe vamos um instante Aproveitar a cantão a cozinha E depois Mas é a primeira vez E eu estava muito nervosa Agora já estou mais ou menos Eu fico nervosa Sabes que é? E também estava cansada de andar Com a bangalinha A jovem galinha Ajudeu Mas e deu um bocadinho Eu noto que a Madrinha A cantar Fica um bocadinho nervosa Mas agora estava já Puxou um bocadinho o fogo Mas agora estava melhor Mas a gente Às vezes temos Naquela coisa Para cantar Estamos com ansiedade Mas temos que cantar com calma E também saber respirar Também é importante Mas a idade também não perdoa Ah mas agora estava Já não estava tanto E se tivesse Esse descalço Tinha 86 anos E assim como a Madrinha Já Para acabar com as carroças tudo Já era bom Ok Então fica assim Agora beijinhos Para o nosso José Para o Canadá Para a Lozira Para as pequenas Para a Guilherme Alice Para a Conceição Custódia Para a família Para todos Para a América Para a Bernadette Para o Manoel Sarreta Para o Manoel Jesus Para a pequena Para todos Para a Conceição Para a Hélia Para a Conceição Para a Hélia Para aquela gente toda Minha filha E para o Canadá Para a Yannick Espero que ela é das melhorzinhas Que tem pedido a nosso senhor Para ela A Madrinha Tanto faz Há a pequena da Maria Mendes Há a Conceição Há a Carolina Mendes Há a Guilherme Mendes Que a gente era tanto amigas Não como esqueço delas Há a Liberia E há a de Louros Da Camarunda Rebeira dos Gostos Que tem uma casa no biscoito O pé do primo Carlos Dos biscoitos Que é do Carlos Ah e aquelas amigas De antigamente A que consolava Saudades é com os tempos Não Madrinha? Ai querido Não havia tempo que comer A gente caminhou à sorda Mas a gente consolava-se E a gente Tudo que a gente fazia A gente gostava Agora a gente já Temos fastos de tudo E já não sequer A gente sabe o que é cá A velhice que antes chega Meu filho não perdeu A gente não sempre precisa saber Com mais nada Tal pena Por isso enquanto é poder Que eu quero partir A carroça toda para aí Não, não vais partir De um ano Aqui aos 92 anos Eu ouvi a Madrinha a cantar A Madrinha com 86 E o Eternal com 92 De um dia Deixei presa a minha alma Por ter passado Mesmo a meu lado Certo fatista De cor morena Boca pequena Olhar trocista E ai Moraria Do homem Do meu encanto Que me mentia Oh mãe Que o adorava tanto Amor Como o vento Como o lamento Levou consigo Não me esqueceste Do amor Que me dedicaste E o que escreveste Nas cartas Que me mandaste Haja o que houver Já basta Para o teu castigo Para o teu castigo E essa mulher Que andava agora contigo Se é contrafeito Não voltes Não voltes Toma Cotela Porque eu aceito Que vives antes com ela Pois podes crer Que antes por fim morrer De que contigo viver De que contigo viver Sabendo que gostas dela Só o que eu te peço A uma recordação Sei o que eu mereço Um pouco de compaixão Deixa ficar O teu retrato comigo Para o teu castigo Para o teu castigo Para o teu castigo Que ainda vive contigo Lalalala Lalalala Lalalalala Lalalala Lalalalala Lalalala Lalalalala Lalalalala Lalaralala Lalalalala Deixa ficar O teu retrato comigo Para eu julgar que ainda vive contigo boa e assim fica restado e assim fica restado aqui essas horas esse bocadinho maravilhoso que passei aqui com o meu tio e com a minha madrinha que a gente de velhinhos na passa mas eu sei lá que eles ainda duram muitos anos mas fica restado que passei aqui esse bocadinho com eles e eles vão ficar gravados para sempre para a família toda, para os meus amigos para os meus amigos, para todos para o Canadá, para a América, para o Brasil para todos, para todos mesmo depois da morte a gente fica restado aqui a gente aqui a falar a falar e que estivemos aqui neste bocadinho no dia 23 de julho de 2021 percebe percebe com amizade um abraço de saudade deste amigo da terceira percebe com amizade percebe com amizade um abraço de saudade este amigo da terceira um abraço de saudade que é um abraço de saudade